No dia internacional da mulher, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Rio Verde, realizou um evento para homenagear as grandes mulheres de nossa cidade e da nossa região. Quem traz os detalhes é o Bruno Leste, enche a tela. É, elas estavam todas vaidosas, com brincos, colares e muito brilho. Foi assim que cerca de 100 mulheres foram para o quarto encontro da mulher advogada, realizado pela OAB de Rio Verde. A advogada tem preferência por isso, trabalhar e estar bonita ao mesmo tempo. Mas a noite foi de comemoração, com direito a música ao vivo e sorteio de brindes. Que mulher não gosta de ser presenteada, não é mesmo? Já tem quatro anos com esse, que a OAB promove esse encontro de confraternização, justamente para enfatizar, para privilegiar e reconhecer o valor da mulher advogada, da mulher rioverdense, goiana e a mulher brasileira, no contexto geral, no contexto social, no contexto geral dentro da nossa sociedade. No evento, elas não perderam a oportunidade de dar aquela alfinetada nos homens. Tá bom. Pela comemoração do dia delas, nós homens fingimos que aceitamos. Brincadeira, viu meninas? Eu acho que é isso que faz com que a gente seja multiuso, como se diz. Com todo o respeito, dica de passagem, os homens não dão conta de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Nós mulheres, felizmente, pela graça divina, conseguimos realizar muitas coisas e de preferência sempre tentando executar da melhor maneira possível. E o ponto alto do evento foi o desfile. As advogadas mostraram que além de competência no trabalho, tem muito charme, graça e beleza. É uma mulher que sente, é uma mulher que pensa, é uma mulher que não quer estar sozinha, quer estar com um grupo de amigos, igual a qualquer outra mulher. Parabéns a todas as mulheres pelo seu dia, não só 8 de março, mas todos os dias é o dia de você, mulher. Um abraço muito especial aos amigos da UAB Seccional Rio Verde por esse belíssimo evento, homenageando todas as guerreiras e mulheres maravilhosas.